Música Saudações amigos do Enguarda Hoje vamos tocar de atividade física Momento de quarentena Momento de ficar em casa É momento também de abrir os olhos para o corpo Olhar para si mesmo Em termos de como estou com a minha saúde Como estou me cuidando A gente tem muitas informações Para lidar com esse momento E o corpo fala, viu gente? Algumas dores, algumas queixas que aparecem joelho e lombar Olha o corpo reclamando Sedentarismo Não pode também cair muito naquela euforia de Muito treino, muita atividade Lesionar pelo excesso de carga Bom, eu não sou a pessoa indicada para falar disso Mas o Enguarda recebe o professor Rodrigo Professor de Educação Física Bem-vindo, professor Tudo bem? Por favor Então, a gente ouve muito recado Pessoal, hoje no Youtube Nas redes sociais Falando, vamos fazer ginástica Vamos fazer atividade física E a gente ouve também que tem muita gente Mergulhando demais Fazendo muita coisa Até pela ansiedade E acaba se lesionando, né professor? Sim Isso que você falou é muito importante Hoje Fica fácil você encontrar pessoas falando de exercício No entanto, nem todos são formados Entende? Mas são pessoas com rosto muito belo Com corpo muito belo E isso atrai atenção E essas pessoas, elas falam de exercício Algumas Pode ser que tenha formação Outras não A grande maioria, às vezes, não tem Alguns exercícios são até bons para executar No entanto Como você vai fazer essa execução? Eu passo um agachamento para você Você não tem problema nenhum na articulação Mas uma pessoa que tem uma L5, por exemplo Como é que ela deve fazer? Um afundo Uma pessoa que tem uma condromalácea no joelho Como é que ela deve fazer? Você está falando sobre problemas de articulação Articulações E uma pessoa, por exemplo Uma colega minha, isso é real Ela foi fazer exercício Estava na internet E eu vi Até que estava legal ali Não tinha nada Não tinha nenhum absurdo No entanto, ela tinha asma Ela teve uma crise asmática Por esforço Então, como é que Fica fácil eu vir aqui Passar alguns exercícios Para a pessoa fazer em casa No entanto Como é que eu vou ajustar Esse treino para as limitações físicas dela? Então você está me dizendo assim Cada pessoa, cada pessoa, cada corpo Exato É individualidade biológica Certo? Como você vai responder ao treino É uma predisposição gênica Fora isso Tem o seu nível de condicionamento E tem também O seu histórico de lesão E doenças que você possui O mesmo exercício que eu faço Você pode fazer No entanto Eu posso pegar Fazer um movimento mais amplo E você não Porque sua articulação não permite Eu posso, de repente Ter um tempo de recuperação menor E você não Porque, de repente Você tem pressão arterial Um pouco elevada E precisa de um tempo De recuperação maior Para que essa pressão arterial Volte no intervalo Entre as séries Que é uma recomendação Do Da Associação Brasileira de Cardiologia Do American College Então, como ajustar o treino Para a pessoa e suas limitações Pessoal, é importantíssimo fazer o exercício E, assim É fácil Encontrar diversos tipos de treino Na internet, então, chove Alguns são bons Mas mesmo aqueles que são bons Precisam de ajuste E, pior É quando você encontra um exercício Que não é bom É por isso que tem essa palavra Personal trainer, professor Personal trainer vem do inglês Significa treinador pessoal Então, é por isso que você tem Esse olhar individual Sim, por exemplo Eu, dentro da academia Eu sou o treinador Todo mundo chama de professor Porque é um linguajar nosso Por exemplo Musculação É um termo só usado no Brasil Na área da saúde A terminologia correta É treinamento resistido Então, assim Eu, estando ali como treinador Eu vou orientar todos da sala Como fazer o exercício Todos Eu, como personal Treinador pessoal Personal trainer Treinador pessoal, certo? Vou orientar o seu exercício Só você Entendeu? É como aquela nutricionista Que tem uma receita geral Mas depois ela tem uma consulta Específica Exatamente Ela vai medir Altura Idade Rotina Isso Fazemos assim Quando eu vou montar um treino Perdão, o seu nome Márcio 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 Eu chego O pessoal lhe perguntou Meu nome Porque de fato A gente está se conhecendo hoje Nessa quinta-feira Então, Márcio Você já treina Qual a sua experiência Com treinamento resistido Você pratica Com esporte Entendeu? Você tem alguma lesão Você tem algum problema Na articulação No ombro No joelho No tornozeiro Na lombar No quadril Você tem diabetes Você tem hipertensão Você tem colesterol Tudo isso Vai interferir Não só Nas escolhas Do exercício Mas também Nas variáveis Que eu tenho que ajustar Para eu Passar um treino seguro Eu tenho que conhecer Os princípios do treinamento E as variáveis Do treinamento Mas antes de Fazer qualquer coisa Dentro da academia Eu preciso conhecer Quem eu vou treinar Que é você Então se faz O que chamamos De anamnese Diversos tipos De perguntas Referente a sua saúde Se você tiver exames Eu tenho que olhar isso E levar em consideração Óbvio Também leva em consideração O seu nível de condicionamento De repente Você é iniciante Na sala de musculação Que é o que chamamos No termo popular No entanto Você trabalha Como servente de pedreiro Por exemplo Pô, é um cara iniciante Mas bem condicionado Tão forte quanto eu Se não até mais Certo? Aí eu também já posso Puxar na cabeça Quais são os problemas Que essa profissão Pode trazer Para as suas articulações Imaginem o tempo todo Levando saco de cimento Na cabeça A sobrecarga na cervical Cabeça não é lugar Para ficar Pô, não sobrecarga No entanto Não vamos crucificar Quem faz isso Porque é o trabalho deles Mas é uma orientação Que deveria ser passada Vai com proteção de gás Aqui também Nossa, isso gera Uma escoliose Um desvio postural Então eu começo a pensar Pô, se ele trabalha com isso Pode ser que tenha desenvolvido Esse programa Pode ser que não Mas levanta-se essa hipótese Eu já crio exercícios Para poder lidar com isso Então, professor Você trabalha sentado Por exemplo A sobrecarga na coluna sentada É maior que em pé Exato Então já pensa Tem que fortalecer A paravertebral desse cara E dar dicas de postura Para ele levar Isso para o dia a dia Professor, os pessoas Só no centro pessoal Desaba, né? Exatamente Porque você procura a postura Que é mais confortável a você E as cadeiras de hoje Elas não são anatomicamente corretas É verdade É sim A maioria, né? Por exemplo Um ângulo de 90 graus Ele retifica a coluna Na hora que você retifica a coluna A ação da gravidade Ela está descendo aqui, certo? Ela prensa o disco intervertebral Então a sobrecarga é maior Você pode ver que todas as pessoas Quando elas estão de lado Ela tem A coluna dela não é retinha assim Ela tem uma curva de cinturazinha assim Aquilo é chamado de Tem o nome Lordose cervical e lombar Elas são normais Essa é uma postura É uma postura anatômica Que foi desenvolvida ao longo dos anos Para que possa ter a redistribuição da carga E dissipar o impacto entre as vértebras Quando você senta Retifica a coluna E isso aumenta a sobrecarga Porque essa curvatura já não tem mais ali Você não consegue manter a curvatura anatômica Normal da coluna Então imagina quantas pessoas Que trabalham o dia inteiro sentada na frente do computador Desenvolve tendinite Por digitar demais Movimentos repetitivos Que chamamos de síndrome do impacto E a hernia de disco Então são coisas que eu já começo a pensar Pô, eu tenho que fortalecer O antebraço desse cara Eu tenho que fortalecer A paravertebral desse cara Provavelmente Se ele não tem Pode ser que ele desenvolva Se eu Escolher exercícios Apropriados para isso Pode ser que ele não desenvolva nada E se ele já tiver Pode ser que minimize o problema Ou então o problema fica Por exemplo, a hernia de disco A gente não consegue tirar Mas se eu estabilizar a coluna Através do fortalecimento E até mesmo do alongamento Que promove a analgesia A dor não aparece O problema fica ali Mas não incomoda E se incomodar Incomoda pouco Não tem aquelas crises Que as pessoas não conseguem andar Pessoal, amigos do Enguardas Vamos pegar depois Desse recado da Daphne Vamos pegar toda essa fala Do professor Rodrigo E trazer para os ambientes De isolamento Para ver como isso pode dar resultado Daphne, é com você É isso aí, Márcio Temos uma novidade para você Os 10 primeiros que ligar agora Receberá inteiramente grátis O Whey Protein da Ipon Nutrition Ligue agora 9-4504-3361 E seja também um representante Da Ipon Nutrition Ligue ou mande uma mensagem agora 9-4504-3361 Legal, obrigado Daphne Professor Mas nós estamos isolados, né? E as pessoas estão lá Conectadas à internet E sendo bombardeadas por exercícios Faça isso, faça aquilo Não faça isso E agora? Então, a dica que eu dou É a seguinte Não dispense a orientação do profissional Tudo isso que eu falei Não é algo fácil Eu, por exemplo Eu já dei consultoria Você treina e tal Mas quer algumas dicas Pelo celular eu te dou dicas de treino Eu não estou te ensinando a treinar Você já sabe Mas tem algumas coisas Que você pode melhorar E você não consegue Identificar o quê? Aí tendo a visão de um profissional Você consegue identificar isso Para uma pessoa sadia Isso é interessante Para uma pessoa com limitações, não Então, qual a dica que eu dou? Você não faz academia Mas alguém da sua família faz Peça o número do professor E peça para que ele passe o exercício É o professor que vai passar E na hora que executar Procure identificar no seu corpo Alguma dor estranha Dor muscular Por exemplo Eu estou fazendo um exercício para a perna Eu senti o meu quadríceps A coxa No entanto, eu senti uma fisgada no joelho Está errado Ah, então vamos fazer uma pausa aqui Porque eu imagino que muita gente Está fazendo esses exercícios em casa Se eu sinto algum incômodo No joelho ou na articulação Certo É um sinal de alerta Sinal de alerta pode ser Que as estruturas não estejam boas Algum problema na articulação Ou pode ser simplesmente Que você está fazendo um movimento errado Só isso Aí quando você tem a ligação com o professor Ele te orienta Faz uma chamada de vídeo Eu quero ver você executar Executa de frente Executa de lado Desculpa, eu estou cortando Porque a gente está falando Para nossos amigos Sim O que você está nos contando É assim Eu posso até ver um vídeo Pela entrevista do YouTube Sei lá o que Mas o mais indicado É ter uma orientação direta Com o professor Exatamente Porque às vezes O exercício Não é um exercício ruim Embora tenha muitos horríveis Mas assim Às vezes O exercício é bom E você pode fazer No entanto Você está executando De forma inadequada Por que nas academias Tem espelho? Você sabe? Não tem Não sabe? Porque é a sua referência Você não pode fazer o exercício Olhando para o seu corpo Você olha para o espelho Se eu estou olhando Para o meu braço Eu só estou vendo Isso aqui Em campo de visão Quando eu olho Para o espelho Eu olho da minha cabeça Até os pés Então eu corrijo O braço de ação Certo? O membro Que está sendo No caso O membro superior Que eu falei aqui E a postura Então o espelho Não é para o cidadão Ficar lá Se acionando bonitinho Ele tem que se corrigir ali Exato Não é para tirar a foto E dizer Hoje está pago Morto para o farofa Sem essas frases Mas é para se corrigir Eu sempre brigo muito Com os alunos Não olha para o aparelho Porque é muito comum Pessoas destreinadas Principalmente idosos Que está fazendo o exercício E está com o olhar Assim Disperso Sabe? Ou estão olhando Para aqueles tijolinhos Que sobe e desce Não Não Foca no espelho Se o espelho está ali Olha para o espelho Porque você tem referência Como está a sua coluna Às vezes ele não corrige O movimento Porque ele não enxerga O seu próprio corpo Eu estava falando no início Quando eu estava Chamando você Te chamando para entrar Para o programa e tal E eu falei Dessa questão Do olhar para o corpo Né? Sim E agora você tocou Nesse assunto Eu falei de forma leiga E você está falando De forma profissional Que bacana isso Olhar para o corpo Essa leitura Que a gente não Sim A linguagem corporal Nós nos comunicamos Não só através da fala Né? Por exemplo Se eu fizer Uma expressão facial Diferente aqui Você vai saber Que eu estou passando Uma mensagem Me ensina de falar Se eu estiver nervoso Se eu estiver alegre Se eu estiver triste Isso é Essa linguagem corporal É bem na educação física E isso é muito trabalhado Em danças Por exemplo O profissional que dança Ele tem que Por exemplo A música está num momento Que é triste Ele não pode fazer Um passo sorrindo Sim Isso é uma coisa Que pesa Embora não seja Muito a minha área Falar de danças Mas a gente aprende Um todo Então assim Ver o próprio corpo Para qualquer atividade É importante Porque como é que você Vai ter noção Do que está fazendo Como é que você vai saber Se está certo Ou não está errado Se você não está vendo Essa leitura do corpo Vamos falar do corpo Daqui a pouquinho Depois do recado Da Daphne É isso aí Marcia Estamos de volta aqui Para falar mais uma vez Do Whey Protein Da Ipon Nutrition Vamos repetir Que ele é uma ótima fonte De proteína Porque ele é extraído Do soro do leite Ele é rico em BCAA E glutamina Ele ajuda a diminuir O nosso colesterol ruim Ele ajuda a controlar A pressão arterial Melhora a nossa imunidade Então você precisa ligar agora Para adquirir o seu 9-4504-3361 Vamos repetir o número Para você não esquecer 9-4504-3361 Muito bem Legal Daphne Obrigado mais uma vez Essa leitura do corpo Professor Eu digo assim Que é um desafio Porque não chega aquele momento Que a gente olha para o espelho A gente só quer ver O nosso ladinho bonito E não é isso? Isso é perfeitamente normal Nós da educação física Uma estratégia que a gente usa E assim é muito eficaz Na avaliação física Pedimos para que você tire Uma foto de frente Uma foto de lado E uma foto de costas Por que isso? Porque após um mês Um mês e meio de treino Geralmente isso Faz as avaliações de novo Para mostrar para o aluno Olha você entrou X Agora você está Y Ou seja Antes você tinha Sei lá 30% de gordura corporal Agora você caiu para 25% Porque a gente não enxerga o resultado Em nós mesmos Verdade Entendeu? Está dando resultado Às vezes você recebe elogio dos outros Aí você fala Ah, mas é pouco A gente não enxerga E aí quando você pega a foto Li agora Aí você É um choque Por que isso? Eu vou dizer Isso aí Eu não li no artigo Mas é uma Uma observação técnica Tá bom? Tá Às vezes a menina A menina Ou o rapaz Ele tem como ídolo Um fisiculturista Ou uma blogueira Então ele enxerga aquele corpo Como sendo um modelo E às vezes ele está treinando E teve resultados maravilhosos Só que ele não compara ele com ele mesmo Ele compara ele com a blogueira Aí fala Pô, não deu resultado nenhum Por quê? Porque ele não está igual a blogueira Mas se comparar como O jeito Ou como ele está agora Com o ponto zero É uma diferença enorme Aí quando a pessoa olha Ela leva um choque Nossa Eu era assim mesmo? O rosto Principalmente Pessoa que é mais cheinha Tem um rosto mais arredondado Quando não emagrece Uma das primeiras coisas que a gente vê O rosto fica mais E eu acredito também Que você deve Na sua história De trabalho Visto A importância Da atividade física Na Como Digamos Reforçar a autoestima Deixar o cara mais Para cima Eu fiz o meu TCC Da minha pós-graduação Em fisiologia do exercício Em cima De Ansiedade e depressão Eu queria verificar A importância Do treinamento físico E ou atividade física Para a ansiedade e depressão E Durante o trabalho Eu queria Identificar Qual O exercício O treinamento Ou atividade física Ideal Para a ansiedade e depressão E verifiquei Que todos São bons Não existe um soberano Se você falar assim Rodrigo Qual o melhor treinamento Para quem é Ansioso ou depressivo Treine O que você gosta De fazer Ah, eu gosto de natação Vai nadar Ah, eu gosto de pedalar Vai pedalar Então Para a ansiedade E depressão em si Qualquer coisa Que você fizer Faz bem Se for fazer Que faça aquela Que você gosta Melhor ainda É ótimo Para esse momento Nosso de isolamento Perfeito Agora O que vai definir A orientação Do treino Eu escolhi um treino Diferente Não é a ansiedade E depressão em si E sim Uma comorbidade O que seria comorbidade? Doenças associadas Às vezes você chega Para mim e fala Rodrigo Eu adoro jogar bola Legal Mas eu tenho Um problema no joelho Uma condomalácia Por exemplo Ou um rompimento parcial Do ligamento cruzado anterior Você vai jogar bola assim? Vai piorar Então vamos fazer assim Você gosta de jogar bola? Beleza Vamos fortalecer esse joelho Certo? Para dissipar impacto Nessa articulação Estabilizar bem ela E aí você volta a jogar Mas não na mesma intensidade Que você jogava antes Sem muito impacto Como eu posso dizer Se você jogava Futebol de campo Os dois tempos Passa a jogar Só o segundo tempo Pelo menos a primeira Por exemplo É um mês e meio De treinamento Só para fortalecer o joelho Vamos ficar um mês e meio Sem jogar bola Só fortalecendo Depois você volta aos poucos Vou entrar no segundo tempo Você entra descansado Pega os jogadores Pega os caras cansados Se esforça menos Com tempo de jogo menor Porque não tem como Você falou para mim Com menos impacto Não tem como você controlar isso Imagina Você é da luta Tem um colega meu Que tinha um problema No joelho Estava com uma dor No joelho E ele falou Ah eu estou fazendo os rola Que era do Jiu Jitsu Aí ele falou Mas estou fazendo leve Meu você não vai fazer leve Não vai nunca Não tem controle De variável É por isso que o treinamento Resistido Ele é tão seguro Absolutamente tudo Dá para ser alterado Ah eu não gosto Para fazer o exercício Deitado Não posso Faz sentado Não posso fazer sentado Faz em pé Não posso fazer grandes amplitudes Em curta amplitude Então tudo a gente ajusta Professor Para o pessoal Que está nos vendo lá em casa Tem muita gente que é de Acima de 60 anos 70 anos O pessoal hoje está muito em moda Para a turma da terceira idade Praticar exercícios em casa No isolamento As informações que chegam Para esse grupo de pessoas Você tem ideia de como está chegando Está sendo filtrado isso daí Como que cidadão De 75, 80 anos Pode se exercitar em casa Então Geralmente esse grupo Principalmente aqueles que Tem uma doença associada Eles não se dá o luxo De ser orientado por qualquer um Eu Com a minha experiência Eu trabalho Desde 2015 Com treinamento resistido E falo para você Mesmo O idoso Tendo todas as suas limitações É mais fácil lidar com ele Do que com um garoto De 15, 16 anos Por que? O idoso Ele não se Ele não toca no aparelho Se você não estiver do lado Professor Eu posso fazer? E o meu joelho? Não vai me machucar? Professor E a minha labirintite? Não vai ter problema fazer? Então ele Ele tem esse cuidado Já o garoto De 15 anos Ele está fascinado Que esse mundo fitness Que mostra nas redes sociais E revistas e tal E é fã de algum fisiculturista E ele Eu não posso me dar o luxo De ir no banheiro Senão o garoto está de ponta A cabeça ali Pendurado no cross E eu falo O que você está fazendo aí? Pelo amor de Deus Então assim Eu acredito Por essa experiência Que esse grupo Ele não se dá o luxo De pegar qualquer exercício Na internet Ele faz questão De ter um profissional E assim Eles são 8 ou 80 Se eles não gostam de vocês Deixa isso bem claro Se eles gostam de você Pronto Você virou neto deles Não te larga Tudo que você fizer Pedir para eles fazerem Eles fazem Chega ao extremo De falar assim Professora Amanhã Eu não venho para a academia Tipo Vocês da satisfação Do faltar Sabe? E assim O jovem Ele vai Ah O que esse cara está falando? Estava dizendo Que a turma Vinha da boa idade Mais disciplinada Mais comprometida Eu diria mais cuidadosa Cuidadosa Mais cuidadosa Porque assim Eles sofrem com muitas dores crônicas Eles já perderam muitas pessoas na vida Eles não estão aí com estética Eles já chegam na cara assim Professor Eu não quero ficar Não quero ficar fortão Professor Eu quero ficar Ficar bem consigo Eu quero saúde Então professor Nesse finalzinho De programa Que toque você dá Para essa turminha Galera de 15 anos acima Pessoal da boa idade Que está no isolamento E que precisa Ficar esperto Com os youtubers da vida Né? Isso Pessoal Fique muito esperto Com os youtubers Não treine como um atleta Se você não é um atleta Não tem mal nenhum Você Admirar um atleta Mas atleta Visa alto rendimento E alto rendimento Na saúde Certo? Uma coisa É você treinar Visando saúde Outra coisa É você treinar Visando alto rendimento Na educação física Isso é uma coisa Que a gente E é um mito Que eu treine como um atleta Tenha saúde De um atleta Imaginem Um jogador de futebol Tem um rompimento Do ligamento cruzado Anterior direto Tem jogador Que toma injeção Para aliviar a dor Para ele jogar Um jogo importante Ele não pode perder Isso é saúde Então Então E Faz Procura um profissional Devidamente formado Faça um treino Para o seu nível De condicionamento E para o seu objetivo Mesmo em isolamento É possível Contratar um profissional É lógico Que é Para lhe Onde eles te encontram Professor O meu número De telefone O meu número é 95892 2080 Eu tenho 95892 2080 Ok Tem as redes sociais Que não é profissional Tá Achei bem claro Tem o Facebook Rodrigo Fernandes Você pode me achar E E E E E E